Eu trabalho com tantas questões de violência, racismo, que a gente acaba ficando calejada. Mas o nosso calo é pego de surpresa quando a violência e o racismo é contra o seu próprio filho. Vou mostrar aqui pra vocês o Colégio Porto Seguro, onde meu filho estuda. Um grupo de 30 alunos fizeram um grupo chamado antipetismo, mas na verdade é um grupo neonazista, racista, fascista. Vou mostrar aqui pra vocês, vocês tirem as suas conclusões de como o Brasil e a burguesia está de mal a pior. Tem tantas imagens do Hitler e bandeira do nazismo no histórico que o Instagram tá removendo, não tô conseguindo mostrar pra vocês. Mas eu vou apagar e vou colocar aqui pra vocês tirarem a conclusão do que são os adolescentes da burguesia da nossa sociedade. E eu espero, sinceramente, que o Colégio Porto Seguro tome as providências necessárias pra que esses alunos sejam punidos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.